Com a taxa média de ocupação dos leitos de UTI na região metropolitana de São Paulo em 85%, o governo endurece as medidas de prevenção ao novo coronavírus. A partir de segunda-feira será obrigatório em todo o estado de São Paulo o uso de máscaras de proteção dentro do transporte público, em táxis e em carros de aplicativos. Eu tenho certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos demais prefeitos do estado de São Paulo para tornar obrigatório o uso de máscaras no transporte coletivo. Caberá às empresas e aos prestadores de serviço fiscalizar e não permitir a entrada ou a permanência de pessoas sem máscaras nos veículos. Aqui na cidade de São Paulo a gente já tem previsão no contrato com as empresas concessionárias de ônibus a multa de R$ 3.300 por dia para cada ônibus que tiver pelo menos uma pessoa sem máscara. O estado de São Paulo começa a receber esta semana a primeira leva de 3 mil respiradores para hospitais públicos. Os equipamentos comprados da China custaram R$ 550 milhões e vão ajudar a ampliar o número de UTIs em todo o estado. Nós conseguimos identificar um fornecedor na China que entregava os respiradores no tempo necessário. Foi uma compra realizada no mês de março que se concretiza agora com o início da entrega de 500 respiradores e toda semana até o final de maio a entrega sendo concluída e respiradores que já vão imediatamente ser instalados ampliando o leito de UTI em São Paulo e evitando o colapso do sistema de saúde aqui do estado. São Paulo tem 26.158 casos confirmados de Covid-19 e 2.247 mortes pela doença. De ontem para hoje, foram 198 novos óbitos. À tarde, o governador João Dora visitou o Hospital de Campanha do Complexo Esportivo do Ibirapuera, que será inaugurado sexta-feira. A unidade terá 268 leitos, sendo 240 de baixa complexidade e 28 de UTI. O investimento foi de R$ 42 milhões. Amanhã, cerca de 800 profissionais de saúde que vão trabalhar no local terminam a fase de treinamentos.